A minha sorte grande É lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos, meu anjo querubim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmin Chegou no meu espaço, mandando no pedaço, um amor que não é brincadeira Pegou e deu um laço, dançou bem no compasso, de prazer levantou poeira Poeira, poeira, levantou poeira A minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos, meu anjo querubim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmin Chegou e deu um laço, mandando no pedaço, um amor que não é brincadeira Pegou e deu um laço, dançou bem no compasso, de prazer levantou poeira Poeira, poeira, levantou poeira Chegou no meu espaço, mandando no pedaço, um amor que não é brincadeira Pegou e deu um laço, mandando no pedaço, um amor que não é brincadeira Pegou e deu um laço, dançou bem no compasso, de prazer levantou Levantou poeira Levantou poeira Poeira, poeira Levantou poeira Eu quero ouvir você cantar Poeira Poeira Levantou poeira Eu disse levantou poeira Levantou poeira 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 Levantou, levantou, levantou poeira Dançando, dançando, dançando Poeira 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 Obrigado.